Quem é o Dr. Naclete Vincent Gerard Dancos? A segunda parte. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da biografia do Dr. Gerard Dancos Papus. Eu sou o Irmão Léo, esse é o canal Os Mestres do Passado e nesse vídeo nós vamos descobrir como que a construção da Torre Eiffel está ligada também, de certa forma, ao renascimento da Ordem Martinista e da criação das revistas do Dr. Papus com Chamwell. Vamos ver também nesse vídeo a ligação, ainda que breve, de Papus com a Sociedade Teosófica esclarecer de vez esse problema. Ok? Vem comigo e segue aí, dá um like, curte, vamos para o vídeo. Em 1870, 18 anos antes da formação da Ordem Martinista, a França estava iniciando a Terceira República. E em 1879, esperava-se então que a República ficasse em definitivo e a monarquia não voltasse. Aos poucos, os elos com as instituições como a Igreja, mesmo o poder da Igreja sobre a França, foram diminuídos e se obteve uma estabilidade interna. A partir desse momento, a Terceira República também dedicou-se à transformação profunda do país. Inspirada nos ideais de 1789, os lemas da Revolução Francesa começaram a ser colocados em prática. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Aos poucos, os franceses foram tomados de um senso de liberdade de opinião e expressão dos cidadãos, que começaram a participar massivamente dessas eleições republicanas e democráticas, não querendo mais a monarquia. Em 1887, essas manifestações patrióticas estavam no auge, porque eles estavam construindo a Torre Eiffel entre 1887 e 1889. Ela vai ser inaugurada em 1889 e então o espírito francês vai se aquecer ao auge. Em 1889, é realizada uma Feira Mundial, uma exposição universal, que foi realizada em Paris em maio a outubro desse ano. Essas manifestações eram para a glorificação da Terceira República, fundada em 1870, como nós dissemos, e celebrava também o centenário da Tomada de Bastilha e a inauguração da Torre Eiffel como um marco do progresso tecnológico. Inspirados por esse espírito nacionalista de nação salvadora, então, os espiritualistas, com uma mentalidade, resolvem aproveitar a oportunidade para lançar uma convenção esotérica na mesma semana do Congresso Espiritualista Universal. 34 organizações esotéricas participaram. O tema era a sobrevivência do eu consciente e a possibilidade da comunicação entre os vivos e mortos. Esse congresso foi realizado em Paris, sob a presidência da Lady Katnass. Papus foi um dos secretários e organizadores do congresso, junto com Pierre Gaetan Lemari, Augustin Chambouzot, Charles Barlet, que já estavam presentes ali. Papus já havia lançado a revista de iniciação no final de 1888, em outubro, e o financiamento ali, ele ficou faltando, porque eles queriam fundar uma livraria para reunir todos esses grupos espiritualistas, esotéricos, da sociedade teosófica, martinistas e rosacruzes. Eles ainda não tinham capital. E este que apareceu, então, um dia um jovem, visitou inesperadamente Papus e colocou na mão dele um maço de notas, anunciando que os observadores do plano astral haviam visto a proposta dele e estavam dispostos a ajudar. E segundo essa figura misteriosa, as pessoas que o enviaram disseram que sabiam que Papus faria um trabalho muito importante espiritualmente. Não se descobriu quem eram esses superiores desse rapaz, mas o doador principal era um industrial ligado a todas as manifestações do Renascimento ali da França e da construção da Torre Eiffel, que era um filantropo com simpatias esotéricas chamado Jean-Jacques Bucó. Até então, as revistas eram publicadas por outra editora. Eles pagavam pelo serviço. Agora eles tinham já a livraria própria, que foi alugada pelo Schumel, e também a própria editora. Em seguida, eles vão lançar a revista Véu Dizes. Agora, vocês viram que eu contei a questão do dinheiro. Eu quero voltar à questão do Papus com a Sociedade Teosófica. Eu vou ter que voltar lá em 1887, mas é a história da vida do Papus e de todos esses personagens envolvidos, para ficar bem claro. Tá bom? Vamos voltar para 1887. Imbuído desse espírito nacionalista francês da época, muito bonito até, o Papus sente que a missão dele é reunir as sociedades herméticas, alquímicas, esotéricas, do Oriente, do Ocidente, o Espiritismo, e é isso que ele vai fazer. Como nos disse o Dr. Philippe Ancoss, que ele sentiu esse chamado em 1886. Então Papus ingressa na Sociedade Teosófica em 1887. Consta o nome dele no Registro Geral de Membros da Sociedade Teosófica, livro 1, entrada 4228. Alguns membros do Ramo Isis que ele conheceu, que estavam bem no começo da sua formação, queriam entrar em discordância com a doutrina da Sociedade Teosófica. Esses membros eram quem? Especificamente, era Félix Krishna Gaboriau e o Abad Roká, que desde 84 já começava uma troca de ofensas nas revistas antimaterialiste. Gaboriau iniciou uma troca de ofensas com a Madame Blavatsky. A discussão deles envolvia o papel de Cristo na hierarquia dos Mahatmas, se eram as mensagens vindas do próprio Cristo como um centro ou se cada Mahatma fazia o que queria no seu departamento, mas num conglomerado. Então, essas interpretações começaram a pulular. Vejam, por exemplo, um texto que foi citado nessa discussão, do Mahatma dos Himalaias. O Deus dos Teólogos é simplesmente um poder imaginário. Nossa principal meta é libertar a humanidade desse pesadelo e ensinar o homem a virtude pelo bem da virtude, e ensiná-lo a caminhar pela vida, confiando em si mesmo e em vez de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria humana, o Mahatma dos Himalaias. E numa das cartas dos mestres, o Mahatma Kutume diz assim, Nem a nossa filosofia nem nós acreditamos em um Deus, e muito menos em um Deus cujo pronome necessita de uma inicial maiúscula. Nossa filosofia se encaixa na definição de Hobbes. Ela é preeminentemente a ciência dos efeitos pelas causas e das causas por seus efeitos. E já que ela é também a ciência das coisas surgidas do primeiro princípio, segundo a definição de Francis Bacon, antes de admitir qualquer primeiro princípio, devemos conhecê-lo, sem o que não temos direito de admitir sua possibilidade. E ele continua, A ideia de Deus não é uma noção inata, mas adquirida. E nós só temos uma coisa em comum com as teologias. Nós revelamos o infinito. É claro que talvez hoje isso não nos assuste, mas estamos em meados do século XIX, no início de uma república do afastamento de um país com a igreja. Entenderam? Claro que isso ia afetar ainda mais uma pessoa como um abade de uma igreja que era o abade de Rocá. E aí, eles foram se afastando ali, mas não o Papus. Ok? Então, esse ramo vai se desfazendo com essas picuinhas. Em março de 1888 tem essas crises e no final o presidente Luiz Dramar, presidente desse grupo, morreu na Argélia que ele havia viajado. E o Félix Cristo Gaboriau estava atacando o general Olcott, a sociedade teosófica, a Madame Blavatsky. E alguns membros não gostaram. Resolveram se afastar do ramo Isis e pediram ao general Olcott a permissão para afundar um novo ramo, o ramo Hermes. A Blavatsky, mesmo percebendo as ofensas e chateada com Gaboriau, ela não gosta do Papus. Chama ele de pequeno miserável. Enquanto Gaboriau financiava a sociedade teosófica com seus próprios recursos financeiros. O abado de Rocá, Santibes d'Alvedre e Papus deixam então o ramo não aturando mais as ofensas do Gaboriau. E o general Olcott vai à França em agosto do mesmo ano, 1888, e finalmente ele aprova a criação do grupo Hermes. Os estatutos chegam por cartas ainda no mesmo ano e eles criam então duas facções da sociedade teosófica. Uma do lado de Madem Blavatsky apoiando Gaboriau e outra do general Olcott apoiando esses membros que se afastaram do Gaboriau, que é o Papus, entre outros. Então, em 16 de setembro, Olcott permite a fundação do novo ramo. E no dia 23 de setembro, o ramo Hermes é iniciado e Arthur Arnaud é eleito o presidente. Eugéminus como historiador, Jorge Caminade Danger é o vice-presidente e Dr. Gerard Dancoz é o secretário correspondente, assim como Dubourg e Julien Legey são secretários. Então, não era um conspirador. Eram 30 membros que se afastaram daquele ramo e iniciaram, então, o ramo Hermes. Esse ramo de Gaboriau não tinha nem 10 membros e, assim como no Martinismo, precisava de 7 membros para manter o ramo ativo. Então, o ramo foi se desfazendo. Madame Blavats que aos poucos começa a confiar em Papus e ver que Gaboriau estava com problemas desde a morte da sua esposa. Em 12 de dezembro de 1888, ela escreveu a Camille Lemefre É Gaboriau que mudou, não eu. Estou convencida de que há algum tempo ele está a tomar rachixe, se não é movido por alguma influência maléfica que deve ter apanhado nos círculos espíritas que ele frequenta. Eu gostaria de pedir que a gente não julgue a Madame Blavats porque nenhum de nós passou pelo que ela passou, nenhum de nós fez o que ela fez e ela já está num período que ela já está ficando um pouco adoentada, então, a personalidade dela já era um pouco assim, de falar com as pessoas assim, mas porque era o tempo em que ela não tinha como mulher o direito nem de falar, então daqui a pouco ela monta uma super organização e as pessoas começam a criticar ela, então acho que a gente deveria no mínimo começar a se colocar no lugar dela e não julgar, tá bom? E agora a gente volta à primeira edição da revista Lei Iniciação com uma nota do general Ocote sobre o falecimento de Luiz Dramar e nessa edição ele informa também as questões sobre o Gaboriau e anuncia que o doutor Ancos Papus foi eleito delegado da Sociedade Teosófica de Adier E entre 1888 e 89 ao entrar então na seção esotérica o Papus vai questionar a Madri Blavatsky sobre o significado do termo iniciado e ele escreve que segundo ele e a literatura que ele tinha disponível dentro do ocidente o Eduardo Shurei e o Elifes Levi iniciado era alguém que tivesse atingido um grau mínimo de autodomínio ou uma pessoa versada em alguma ciência ou até alguém graduado em uma universidade enquanto que ela responde a ele que eram apenas iniciados considerados as grandes almas os Mahatmas esse é um ponto que até hoje se debate e vejam como são normais essas questões e acontecem conosco mesmo a gente fica buscando esses termos ali não é uma discussão que deveria ser também grande coisa mas acabou ficando ali entre os dois e em 1889 que nós sabemos a ordem martinista já estava criada no artigo as sociedades iniciáticas na revista Le Iniciation ele faz críticas construtivas ao espiritismo a sociedade teosófica e ao martinismo aponta os defeitos e também as virtudes ele diz que o martinismo não era muito bem organizado mas que estava organizando o martinismo e também tinha esperanças que os buracos do espiritismo e o abismo da sociedade teosófica com o espiritismo fossem superados para que todos pudessem lutar contra o materialismo as críticas que ele faz no artigo são essas o ensino ministrado aos membros tem o grave defeito de não ser metódico e graduado são recomendados livros a maioria em inglês e a iniciação é feita de uma forma um tanto aleatória embora as doutrinas ensinadas sejam realmente interessantes e dignas da maior atenção é graças a sociedade teosófica que a ciência esotérica preservada na índia está gradualmente começando a ser revelada para nós e lançar uma nova luz sobre as tradições ocidentais que ela confirma em quase todos os pontos então em meados para o final de 1889 o Papus visita um templo budista conhece Augustin Shamboso e ele vai visitar então conhecer uma tradição budista japonesa e após isso ele se torna representante da sociedade de propagação budista de Kyoto assim em abril de 1890 começa a discordância final do Papus com a interpretação do budismo esotérico da sociedade teosófica e aí em maio ele vai ser então praticamente expulso da sociedade mas ele já havia pedido a sua demissão também essa é a história em 1890 em abril que começa a rixa a ordem martinista já estava fundada e o Papus continuou as pesquisas com orientalismo sufi com tradições ciganas todas as tradições que ele podia porque esse era o esoterismo da época juntar de qualquer forma as tradições e mostrar que elas tinham essencialmente um fundo de verdade sem respeitá-las às vezes o que a gente hoje já faz um processo inverso a gente olha o símbolo por trás da coisa mas a gente respeita as tradições de forma separada como elas devem de certa forma continuar senão elas perdem a própria identidade espero que eu tenha conseguido colocar da melhor forma possível para a gente entender essa mancha negra na história das sociedades todos brigaram nessa época todos tiveram interpretações pessoais e a liberdade inclusive do seu próprio raciocínio porque ninguém é uma máquina nem todo mundo pensa igual mas hoje essas organizações já conseguiram superar isso boa parte as pessoas talvez ainda não mas depois Annie Bessant vai falar sobre o cristianismo vai trazer uma nova visão a própria condessa de Edmar e a Merit que tinha nessa época já tentava reconciliar o espiritismo o gnosticismo a sociedade teosófica e a Kabbalah então tudo isso ficou no passado no próximo vídeo nós vamos continuar os caminhos de Papus e a biografia dele até o nosso próximo vídeo um forte abraço a todos espero que isso tenha consolado o coração de vocês não precisam brigar até o próximo vídeo Tchau.